Você já ouviu falar da palavra hipotasso? Fique comigo até o final para que você descubra o que está por trás desta palavra. Se você é novo por aqui, se inscreva, porque sempre tem conteúdo novo para você. Deixe o seu joinha para fortalecer este meio de comunicação. E se você já se inscreveu ou vai se inscrever, eu peço que você confira o sininho e entre na opção todas, para que você sempre receba as nossas novidades. Roda a vinheta! A palavra submissão, no grego hipotasso, significa se colocar sob uma pessoa. É até uma questão contracultural, a submissão cega, a submissão plena. Porque, afinal de contas, o ser humano sempre buscou o ser o centro, o foco. O ser humano busca os holofotes, o ser humano busca ser herói. O ser humano, de um modo geral, deseja brilhar, se destacar. Não é somente na nossa cultura que o hipotasso soa mal. Na cultura greco-romana, o hipotasso não era uma palavra muito bem-vinda. Porque os gregos, os romanos e também os judeus, sempre buscaram ser o centro de todas as coisas. Percebam que os romanos sempre desejaram ser maiores que os judeus. E os judeus também desejaram, sempre buscaram superar os romanos. Até entre os judeus havia uma briga pelo primeiro lugar. Os discípulos discutiram certa feita entre si, quem de nós é o maior. Mas quando olhamos para Cristo, nós entendemos e aprendemos de forma oposta. A submissão deve nos acompanhar, deve ser uma marca no caráter ou do caráter cristão. Você deve, muitas vezes, nós precisamos renunciar às nossas prioridades para proporcionar o bem-estar alheio. Nós precisamos dar o direito ao próximo. Isso, de fato, é cristianismo. O modelo que Cristo estabeleceu é a submissão. É deixar que as pessoas também tenham o seu lugar. É permitir que o nosso próximo encontre a sua cadeira. Porque nem sempre o primeiro lugar fará toda a diferença. Muito pelo contrário, às vezes o último lugar é que vai nos levar a lugares altos. Aprendamos com Abraão, que deu o direito de escolha ao seu sobrinho. Ele disse, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque a bênção acompanhava o patriarca. Aprendamos com Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração. Hipotasso é a palavra que deve nos acompanhar. Aprendamos com Jesus Cristo, que é o nosso padrão de comportamento. É o nosso referencial absoluto. Deus te abençoe. Eu te encontro no próximo vídeo.